Este programa é livre para todos os públicos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E já quero acolher você que está aqui no santuário do Pai das Misericórdias, seja bem-vindo, sempre uma alegria ver o seu rostinho, saber que a gente não reza sozinho, reza com você que está aqui e você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. É a hora da misericórdia e também não estou sozinha aqui do meu lado, acolho meu irmão de comunidade, Padre Evandro, sua benção. Deus abençoe, Rose, é muito bom a gente estar junto aqui para rezar o texto da misericórdia, rezar junto com todo esse povo que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Mas graças a Deus tem gente aqui no santuário e nós vamos rezar com todo esse povo que está aqui junto conosco, gente de vários lugares, gente que veio para rezar e rezar muito bem no dia de hoje. O senhor também já fala o número do diário, porque tem gente que já gosta de deixar separado para mais tarde a gente já meditar. Nós vamos meditar hoje, Rose, o número 718 do diário de Santa Faustina. Então, você que está em casa, já tem tempo para pegar, o número 718, já postei nas minhas redes sociais, arroba Padre Evandro CN, está lá. 718, você pode acompanhar depois conosco a meditação desse trecho. E hoje é terça-feira, terça-feira não, hoje é quarta. Quarta-feira, quarta-feira. Quarta-feira, minha gente, nós rezamos pela intercessão de São José. São tantos testemunhos, né Padre, que nós recebemos as pessoas que fazem experiência com a cartinha escrita a São José. Então, nós hoje rezamos pedindo também a intercessão dele nesta hora. Mas, de forma muito especial, nós queremos rezar, já colocando as intenções desta hora, pela alma de dona Irene Dias de Guaratinguetá. Ela é uma sócia arrecadadora, faleceu no dia de hoje, estava fazendo um tratamento contra o câncer e faleceu no dia de hoje. Nós colocamos a sua alma na misericórdia de Deus. Rezamos também por toda a sua família. A filha Josirene, que nos informou do falecimento dela. Nós colocamos ela aqui desde mil, Padre Mil, deixa eu ver aqui. 1980. O senhor já era nascido, né? É, eu já era nascido. Acho que eu já até tinha feito faculdade nessa época. Mas, desde 1980, a gente teve a oportunidade de contar com o apoio dessa senhora, dessa arrecadadora, que, infelizmente, depois de uma luta contra o câncer, acabou falecendo. Mas nós somos muito gratos, nós da comunidade Canção Nova, muito gratos por tudo que ela fez, por toda a ajuda que ela prestou, muito mais do que a Canção Nova, a ajuda que ela fez no benefício ao povo de Deus, através da evangelização. Evangelização. Grande abraço para a sua filha, a dona, deixa eu ver aqui. Josirene. Josirene, né? Isso. E nós queremos rezar também pela alma da sua mãe, a dona Irene. Deus abençoe a cada um de vocês e conforte o coração, trazendo paz. O que nós precisamos é de paz. Isso mesmo. E colocamos nesta hora da misericórdia também, Padre, todos os sócios evangelizadores desta obra de Deus, tantos arrecadadores, tantas pessoas que passam dificuldades, seja física, seja financeira, mas que está ali de uma forma ou de outra, ajuda a Canção Nova, não deixa de ajudar. Seja fazendo o seu algamar, seja da forma financeira, mas seja, quando não pode, rezando pela Canção Nova. E nós colocamos todos vocês que nos ajudam na gota da misericórdia. Você pode mandar também o seu testemunho através do e-mail terço da misericórdia arroba canção nova. Você pode mandar arroba canção nova.com mandar o seu testemunho, seu pedido de oração, pelo Instagram da TV Canção Nova, pelos nossos Instagrams particulares, tendo Padre Evandro, arroba Padre Evandro CN, e Rosinalva CN. É fácil de você achar, mandar seu pedido de oração. Logo cedo, eu já abri uma caixinha lá, pedindo que você colocasse os seus pedidos de oração e muita gente, viu Padre? Muita gente. Muita gente pede oração e tenha certeza que nós não conseguimos ler todos, mas Jesus misericordioso acolhe os seus pedidos. Reza aqui por Serginho, pede ajuda, pede oração por sua esposa. Luzia, Maria, pede oração pela sua família. Olívia, pede oração por sua família. Carmen, pede por uma vaga de emprego. Ana Maria, pede oração por sua família. A Sandra, por uma causa trabalhista. Pede por toda a sua família, também a Luciana. A Mônica, pede por sua mãe, Joana Conceição. Muitos pedidos de oração. A Lulu, pede hoje, por sua mãe, pelo seu aniversário, que faz 60 anos. Nós colocamos em ação de graças e quase que eu esquecendo o padre. Tem uma pessoa muito especial que faz aniversário no dia de hoje e que está acompanhando em casa, a minha mãe, a minha mãe, Mari Nova. Um abraço, mãe. Aqui na comunidade de Canção Nova, nós temos esse costume de uma mãe de um consagrado, a mãe de todos os consagrados. A sua mãe nem sabe que tem muito mais de mil, muitos filhos. A sua mãe, sim, tem muitos filhos. Já que você está mandando um abraço para a sua mãe, um grande abraço, Dona Maria Aparecida, minha mãe. Nós queremos também rezar por todas as mães aqui no dia de hoje. Como a Rose falou, a Rose tem as suas intenções do Instagram. Também recebi muitas intenções, não dá para ler todas, mas quero colocar aqui a Lida Carvalho, pela conversão da família dela. A Rita, também, que pede pela cura do câncer, a Rita Luther, pedindo também pelo Alex a DH de Natal. Todas essas intenções que estão nos nossos Instagrams, nós colocamos na misericórdia de Deus. Aniversário de 60 anos foi para quem, Rose? Você acabou de falar aí. Lulu. Ela tem aqui no Instagram, ela colocou Lulu. Nós rezamos por ela. Lulu, né? Pois é, tem 60 anos também do Hernani, que está fazendo aniversário hoje. Ele que é aqui do Condomínio da Fé e está passando hoje com as netas lá no Rio de Janeiro. A todos os irmãos que estão fazendo aniversário, meus parabéns, Deus abençoe. Por falar em aniversariante, deve ter aniversariante aqui no meio de nós. Tem alguém fazendo aniversário? Não, né? Tem, tem gente fazendo aniversário. Nós vamos já falar sobre o aniversário de vocês, mas daqui a pouquinho nós queremos meditar o número 718. Número 718. Tem mais intenções aí? Tem. Coloca aqui a intenção de Maria Tereza. Ela veio aqui emocionada, falando comigo. Ela está ali há seis anos que não vinha aqui a canção nova e vem pedindo a graça. Ela fala que sonhou com esse dia, pela cura e libertação, por sua família, em especial para o seu esposo, Cleto Guimarães. Nós colocamos aqui seu pedido de oração pela alma de Francisco. Paulo falecido segunda-feira, ele participava todos os dias do Terço da Misericórdia. nós colocamos, colocamos os seus familiares também. Peço a oração pela saúde de Vitória. Eu acho que a Vitória Nodari, de dois anos, mora em Genova, Itália. Nós colocamos aqui. Peço ao Pai das Misericórdias pela saúde de Paulo Rocha, que sofreu um acidente de moto. Nós colocamos você na gota da misericórdia. e um agradecimento pela graça de um emprego. Eu só não estou entendendo o nome aqui. Janiro Moraes Castro. Janice. Janice. Nós colocamos aqui em ação de graças pela saúde de Laís Medeiros, que se recupera de uma cirurgia. Também pelo ano letivo 2023, que vai iniciar em 18 de junho desse ano. Que Deus abençoe. E guarde a educação em geral, todos os documentos. Nós colocamos aqui. E também, a Edileuza vem agradecer a vida do filho primogênito, Bruno Silveira, pela cura após um tratamento de câncer no intestino. E uma cirurgia e oito sessões de quimioterapia. Ela vem agradecer a Jesus misericordioso. Temos também aqui mais uma ação de graças pela recuperação da cirurgia de Bento, filho, Veronês, lá de Serra, do Espírito Santo. E também um pedido de oração por Áurea Pinheiro Nascimento Costa, pois se encontra na UTI, em Tubada. Tantos irmãos estão, nesse momento, nos hospitais, passando por dificuldades em suas saúdes. Nós pedimos, por intercessão de São José, hoje, quarta-feira, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua misericórdia, possa visitar todos os leitos das pessoas enfermas, aquelas que estão nos hospitais, aquelas que estão em casa, todas as realidades onde a intervenção de Deus precisa acontecer. E por falar em intervenção de Deus, nós temos aqui a Isadora, de apenas quatro meses. A Isadora está aqui conosco. A Isadora vai dar um close para aquela câmera ali, porque ela é verdadeiramente um milagre. A mãe veio agradecer aqui. Isadora, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Apenas quatro meses, talvez não esteja entendendo muita coisa, mas já deu um sorrisão bonito para o Padre Evandro e o Padre Evandro gostou, conquistou o meu coração. Isadora, seja muito bem-vinda muitas vezes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Nós colocamos todos os seus pedidos na Gota da Misericórdia. Rezo pela Dona Anícia, que sempre me acompanha no Instagram. Coloca a Senhora, a sua família na Gota da Misericórdia. Coloca, estenda também as suas mãos nesta hora aqui para a Gota da Misericórdia, nesse gesto, entregando o seu coração, entregando os seus pedidos na certeza de que Jesus, Ele nos ouve. Jesus, Ele está atento ao nosso clamor, atento ao pedido do nosso coração. Por isso que nós precisamos nos achegar confiantes, um coração confiando que Jesus, Ele nos ouve. E mais ainda, permitindo com que Deus faça no tempo, na hora e do jeito que Ele conhece, Ele sabe que nós necessitamos, nós entregamos aqui tudo na Gota da Misericórdia. E por falar em confiança, por falar em esperança, o Diário de Santa Faustina, hoje, no número 718, está verdadeiramente falando para mim e para o seu coração. Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. O sino toca dizendo para nós que verdadeiramente a Misericórdia de Deus está nesse lugar e nós podemos contar com confiança que Deus vai sim derramar sobre cada um de nós muitas graças nesta hora. Como dizia o número 718 do Diário de Santa Faustina, nesse trecho está escrito depois da Santa Comunhão ouvir essas palavras estás vendo o que és por ti mesmo mas não te assustes com isso se eu te revelasse toda a tua miséria morrerias de espanto no entanto deve saber o que és e por que és tamanha miséria desvendei-te todo o mar da minha misericórdia procuro o desejo procuro e desejo almas como a tua mas elas são poucas tua grande confiança em mim me obriga a concedeste graças sem cessar tens grandes e inconcebíveis direitos ao meu coração porque és uma filha cheia de confiança não suportarias a grandeza do amor que tenho para contigo se eu te revelasse esse amor aqui na terra em toda a sua plenitude frequentemente afasto um pouco o véu para ti mas deve saber que isso é apenas uma graça excepcional o meu amor e a minha misericórdia não conheces limites olha que bonito hoje nós ouvirmos de Deus através do diário de Santa Faustina desse grande amor desse derramamento de graças graças que saindo da fonte que é o coração de nosso Senhor Jesus Cristo pode sim chegar a cada um de nós chegar a nós que somos consagrados da comunidade Canção Nova como eu e a Rose mas também a todos que de uma forma confiante se colocam na presença de Deus hoje a palavra que nós devemos trazer no nosso coração é confiança aí você poderia dizer para o padre mas padre tantas dificuldades parece que diante de mim eu só enxergo as dificuldades diante das misérias diz Deus aqui muito maior é a sua misericórdia então ao olharmos para a nossa vida ao olharmos para as nossas dificuldades ao olharmos para a nossa miséria pensemos por um instante Deus é misericordioso e sua misericórdia pode invadir como um mar como um tsunami todas as realidades e dali desejar para quem quiser com muita confiança a misericórdia que só pode vir de Deus que só pode vir do nosso Senhor Jesus Cristo independente da idade que você tenha quatro meses como a Isadora ou 60 como os irmãos que nós falamos aqui não importa o que verdadeiramente importa é a nível de confiança que você tem em Deus deposite todas as suas fichas se pudéssemos falar para investir invista tudo tudo que você tem na confiança no amor e na misericórdia de Deus e assim a gente segue sabendo que é o próprio Senhor que vai nos dando força que vai nos alimentando todos os dias a Isadora ela precisa de alguém para alimentar quatro meses não pode resolver nada sozinho nós também temos um Deus que vai nos alimentando todos os dias porque nós contamos confiantemente com a sua providência e esse nessa quaresma padre eu peguei para ler como uma penitência o diário de Santa Faustina e ao ler o quanto que entristecia o coração de Jesus é a desconfiança que entristecia o coração de Jesus essa desconfiança não confiar nele totalmente então peçamos a graça porque muitas vezes nós desconfiamos mesmo principalmente quando o sofrimento é tamanho que a gente não vê saída a primeira coisa que vem no nosso coração é desconfiar que Deus nos abandonou então peçamos a Deus a graça nesta hora da confiança porque este é o vaso no qual nós colheremos muitas graças aqui ó próprio Jesus falou este é o vaso que vocês precisam ter para se achegar a mim e colher muitas graças a confiança e nós precisamos pedi-la todos os dias porque o povo desconfiado é nosso né sem confiança é a gente então precisamos pedir todos os dias porque a nossa confiança de se formos olhar para a nossa história de diversas formas foi ferida né por diversas situações então precisamos pedir todos os dias Senhor dai-me confiança Senhor dai-me confiança para que eu confie na vossa infinita misericórdia Rosinalva enquanto você falava eu ficava aqui pensando com os meus botões né como eu sou fã dessa menina porque não é só pelo nome dela Rosinalva Santos Santos Santa Rosa Santa Rosa não é só pelo nome dela mas por tudo aquilo que ela traz dentro do coração um desejo profundo de ser toda de Deus assim vivem os consagrados da comunidade Canção Nova em amor e adoração querendo viver em tudo aquilo que diz o Evangelho como nos ensinou o nosso fundador o nosso querido Monsenhor Jonas então é assim né sabendo que aqui é o lugar da misericórdia que aqui é a casa da misericórdia como diz o Monsenhor Jonas para nós os consagrados nós com confiança queremos rezar esse terço sabendo que Deus a Deus Ele mesmo tem cuidado de cada um de nós de pé vamos ficar de pé vamos rezar esse terço com muita confiança na misericórdia de um Deus que é amor e se derrama a cada dia a cada um de nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre cada um de nós, para que reforce mais e mais nos seus filhos a confiança e a esperança em Deus. Pedimos também que nesta hora o Senhor possa abençoar a água, todos os outros objetos apresentados. Pedimos que o Senhor abençoe as carteiras de trabalhos, aqueles processos que estão na justiça, os diagnósticos médicos. Pedimos que o Senhor abençoe os remédios e tudo aquilo que é apresentado neste momento. Senhor, nós confiamos em Ti e com a graça que recebemos, podemos sim ser cada vez melhores. Por isso, dignave o Senhor a abençoar cada uma dessas realidades agora apresentadas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar um minutinho, tem alguns recadinhos para dar. Você pode nos ajudar. Graças a Deus, nós alcançamos 81% do nosso projeto Daime Almas. O Louvado Seja Deus e uma das formas de você nos ajudar, além de fazer a sua doação pelo pix.doação.arroba.cançãonova.com É adquirindo os nossos produtos de evangelização. E tem uma indicação hoje do livro do Padre Bruno, Minha Família está protegida pelo sangue de Jesus. Você pode adquirir pelo loja.cançãonova.com Para você, para dar de presente. Aproveite e adquira e nos ajude a alcançarmos os 100% desse mês. E tem um convite muito especial. Está se aproximando a Festa da Misericórdia, minha gente. É de 16, aqui na Canção Nova começa a partir da quinta-feira. Mas 16, 15 e 16, a Festa da Misericórdia aqui na Canção Nova. Eu não estarei na Festa da Misericórdia aqui na Canção Nova, Padre. Mas... Fala devagar que o meu coração é... Vai dar um infarto aqui. Você não vai estar, Rosso. Não, imagina, vai não. Mas estarei na Festa da Misericórdia também em Campinas. Campinas, lá no Colégio Sagrado Coração de Jesus, Parque Nova Campinas, Campinas. Então você pode fazer aí de Campinas e região, fazer a sua caravana e curtir conosco lá, viver esta Festa da Misericórdia em Campinas. Esse ano não estarei aqui, mas estarei em Campinas e quero que você encontre você lá. E quero acolher aqui as caravanas. Caravana do Parque Araruama, São João de Meriti, Rio de Janeiro, 16 pessoas. Salva de Palmas. Sejam bem-vindos, cariocas. Tem gente também ali, sabe, de Caxias, que eu já sei. De Caxias, né? De Caxias. Muito bem. Iranduba, Amazonas. Está onde? Salva de Palmas. Bem-vindos. Deus abençoe. Paróquia de Bandeira do Sul, Minas Gerais. Minas Gerais, presente como sempre. Sejam bem-vindos. E Cidade de Castro, Paraná, é isso? Cadê o povo ali? Salva de Palmas. Os paranaenses aí. Bem-vindos. Bem-vindos. E o senhor tem aí o quê, padre? Aniversariante? Olha, eu tenho os aniversariantes aqui. Vou falar para você, Rose, e para todo o Brasil. Quem está fazendo aniversário hoje, com a graça de Deus, nós temos o aniversário de Jailton Lemos. Ele que é de Serra. O Espírito Santo está presente aqui. Cadê o Jailton? Sejam bem-vindos, meu filho. Deus abençoe. Que o senhor possa derramar muitas bênçãos na sua vida. Andrei Ribeiro, que está em casa, está fazendo aniversário também. Meus parabéns. Gilvaneide está aqui presente. Cadê Gilvaneide? Parabéns, minha filha. A senhora foi o que eu falei que está fazendo 15 anos. Seja bem-vindo aqui no nosso santuário. Vinícius Prata. Vinícius Prata está presente aqui? Não, né? Mas nós mandamos um grande abraço para ele, que com certeza deve estar assistindo de casa. Davi Silveira, de Brasília, de Distrito Federal, também não está aqui, né? Mas nós mandamos um grande abraço. Está aqui a avó. A avó está aqui, está representando o Davi. Grande abraço. Leve o nosso abraço para ele. Você, Davi, grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Ela falou que ele ama, Padre, o texto da misericórdia. É verdade. Não perde um, né? Conhece todo mundo. Então vamos mandar outro abraço para o Davi, né? Agora você. Manda um abraço para o Davi. Abraço, Davi. Deus abençoe. É isso aí. Grande abraço, Davi. E também tem aniversariantes que são membros da comunidade Canção Nova. Nossa irmã de comunidade, Eloína Soares. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, Zorina. E Mari Lúcia Barbieri, que também é missionária. Parabéns, Deus abençoe. Deus abençoe os nossos irmãos da comunidade Canção Nova. Essa comunidade de amor e adoração. E é assim que nós queremos viver todo o resto da nossa vida. Tem um testemunho aqui que eu acho que dá tempo de ler. Posso ler? Dá, pode ler. Rapidinho. Meu nome é Franceli Rosa. No ano de 2020, engravidei. Mas entre oito e nove semanas, comecei a ter sangramentos. Infelizmente, perdi o bebê. Foi muito doloroso. Em março de 2021, engravidei novamente. Foi uma alegria. Porém, no ultrassom, descobrimos que eu tinha um deslocamento. Então, o médico pediu muito repouso. Fiquei preocupada. Então, minha madrinha me falou para rezar o terço da misericórdia. Todos os dias, aqui, pela TV Canção Nova. E, além disso, colocar o terço sobre a barriga. Rezava e chorava muito, pedindo a Jesus misericordioso que cuidasse do meu bebê. Graças a Deus, deu tudo certo. Nos exames seguintes, o deslocamento não existia mais. Nossa Maria Júlia, hoje está com um ano e quatro meses. Graças a Deus. Obrigada por tudo e pelas orações. Jesus, eu confio em vós. Vamos dar uma salva de palmas para toda essa realidade da Franceli e também da Júlia, que tem um ano. Espero que um dia elas estejam aqui para rezar conosco o terço da misericórdia. Isso mesmo. Também tenho um testemunho. Me chamo Eliane. Moro em Dourados, Mato Grosso do Sul. Acompanho o terço da misericórdia há anos e poderia enumerar muitas graças que já alcancei por meio dessa oração maravilhosa. Mas hoje trago o testemunho de uma graça alcançada por meio da cartinha de São José. Sempre fui devota de São José e aprendi a escrita da cartinha pela explicação do Padre Welleson. Em janeiro de 2022, resolvi escrever a cartinha pedindo um emprego para meu irmão, que havia terminado os estudos, mas não conseguia um emprego fixo e já estava nessa situação há alguns anos. Escrevi pedindo que São José intercedesse junto a Deus, que meu irmão fosse aprovado em um concurso público, que era o sonho dele. Em maio, abriu a vaga para o concurso, ele prestou, passou em primeiro lugar e logo assumiu a vaga que tanto queria. Esse é de fé, né padre? Esse reza. Podendo dar o sustento para a sua família. Eu quero agradecer a São José por sua intercessão e a Jesus misericordioso por estar sempre ao meu lado, nos bons e nos maus momentos. Jesus, eu confio em vós! Ó, sim, a gente já se despede de você no dia de hoje, mas amanhã tem mais texto da misericórdia. Convido você, se puder, a estar aqui e você nos acompanhar pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Obrigada, padre. O senhor vem amanhã? Com a graça de Deus, a gente vai estar no rincão amanhã, porque é quinta-feira de adoração. E nós contamos com a presença fisicamente de quem puder vir, mas principalmente você que reza conosco aí pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Ó, sangue e água, que os jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós! Nós confiamos no Senhor.